Saiu o primeiro teaser de O Senhor dos Anéis, no caso, Os Anéis do Poder, a série do Prime Video, aí sim, do Senhor dos Anéis. E o vídeo de 60 segundos, veja você, não precisava mais do que duas frases pra já atingir a sua plenitude, o seu clímax. Você já se perguntou o que mais tem por aí? Existem maravilhas nesse mundo que estão além da nossa imaginação. Vou debater isso e vou aproveitar pra debater um pouco sobre Tolkien e sobre a sua criação no geral. Só que antes, deixa eu te pedir um like nesse vídeo e, se possível, pra também se inscrever nesse meu canal, tá? Essas duas ações ajudam demais o meu trabalho a acontecer. E vale dizer também algo que eu disse lá no vídeo do Doutor Estranho, que, gente, assim, eu não sei fazer esses reacts de trailer, sabe? Eu não sei abrir os braços, fingir costume, essas coisas todas quando eu tô assistindo algo. Na real, eu fico prestando atenção nas minúcias e eu nem reajo tanto assim, tá? Sendo bem sincero. Tanto isso, quanto eu acho que eu tô velho demais pra esse tipo de coisa, né? E eu já vi muita coisa nesses 15 anos de carreira que dificilmente algo vai me surpreender ao ponto de vocês acreditarem na minha emoção ali de surpresa. Isto posto, vamos lá ao tema, tá? Por isso que eu não faço react, mas vamos lá ao tema. Ah, o pequeno vídeo do Seus Anéis começa nos convidando a questionar sobre a vastidão da Terra-média. Tolkien, depois do sucesso dos livros lá do Hobbit, ele quase não consegue concluir o Seus Anéis, entregar o Seus Anéis, porque resolveu ficar mais tempo do que os editores gostariam que ele ficasse ali, se debruçando sobre o mundo que ele tava criando. Uma crítica recorrente da escrita do autor é como ele descreve minuciosamente coisas simples demais pra serem escritas. E é por isso que se faz importante entender muito bem Tolkien e também a sua criação, a sua principal criação, pra não cairmos em algumas armadilhas que existem hoje em um mundo cada vez mais compactado pra funcionar em 15 segundos, como inclusive esse trailer, tá? Esse trailer também foi compactado pra funcionar com 15 segundos e deu certo. Pro Tolkien, sempre foi mais importante descrever o simples do que entregar grandes artimanhas na jornada de um time e depois de um hobbit em destruir um anel, porque o mundo, a Terra-média, sempre foi e sempre será mais importante do que qualquer história que foi e que venha a ser contada dentro desse cenário. Esse lance do escolhido improvável, do pequenino que avança as trincheiras e vence o grande mal, isso todo mundo já contou e muita gente ainda vai contar. É jornada do herói clássica, é bíblico até certo ponto, é fácil de imaginar, é fácil de falar sobre e também de fazer os demais, os diferentes públicos, melhor dizendo, entenderem esse ponto. A Terra-média não. Tolkien criou um mundo e dentro dele, a história de Frodo e sua equipe se torna quase banal, quase passageira. Se puxarmos o zoom da lente, é apenas mais uma vez o mal sendo derrotado. O mal pelo menos sendo enfrentado, né? O mal que vai ressurgir de várias formas, porque, segundo as histórias das eras anteriores, o mal sempre vai achar uma brecha, um caminho pra florescer. Ao final de Os Srs. Anéis, os hobbits, por exemplo, eles voltam lá pro condado como se nada tivesse acontecido. Como pode, né? Uma jornada tão importante, resumida, a pessoas quase irreconhecíveis, sentadas e bebendo cerveja em uma taberna como se fossem comuns e não grandes heróis ou os grandes heróis naquela era ali, né? Isso mostra como a Terra-média é muito maior até mesmo do que as suas próprias histórias. De novo, Tolkien criou um receptáculo. O maior receptáculo da história da cultura pop, talvez. E nesse receptáculo, nesse sistema, nesse mundo, nessa grande caixa, podem caber diversas histórias, diversos povos, diversas características ainda não exploradas pelo próprio autor, inclusive. Quando saíram as primeiras imagens da série, reclamaram sobre um elfo negro. Ora mais, quer dizer que em um mundo tão grande e pouco explorado diante da sua grandeza, jamais existiria a possibilidade de arranjar um elfo negro pra aquela história? É querer demais que só a sua realidade prospere, inclusive na fantasia, cara. E na fantasia alheia, que hoje pertence a diversos alheios. Logo, diversidade importa. E se faz extremamente relevante pra próxima história ter o tamanho e o alcance que a criação do Tolkien merece. Entende como é mais sobre grandeza do que sobre pequeneza? É mais sobre expansão e menos sobre introspecção? É mais sobre megalomania do que sobre só mais uma história sendo contada? Mudanças pros filmes foram feitas a milhão. E em uma época que aceitavam mais de 15 segundos do que conteúdo, houve tempo pra serem bem aceitas por velhos fãs e também por novos fãs. Compreender o que pode ser o Senhor dos Anéis, ou melhor, os Anéis do Poder, eu vou me acostumar, tá? Seja os Anéis do Poder sejam bons ou sejam ruins, precisa antes passar pra uma compreensão do tamanho que é esse cenário criado por Tolkien. Um cenário que não permite amarras. Histórias de diversas maneiras podem caber nesse cenário tranquilamente. Histórias, a partir de diversas abordagens, devem aparecer nesse cenário. Deve-se iniciar agora uma exploração massiva desse universo. E dele surgir histórias boas, ruins, personagens bons, ruins, histórias grandes, pequenas, animadas, tristes, com pretos, com brancos, com qualquer cor que seja. Histórias sombrias, ou não tão sombrias assim. Histórias pra adultos, mas também pros pequenos. Hobbit é infantil. Hobbit é infantil, seus Anéis não. Aí sim, é um pouco mais adulto. E isso tudo porque a Terra-média permite. Há quem diga, por exemplo, que o Tolkien, ao fazer os seus Anéis, não foi tão respeitoso com alguns povos. Colocou sua visão um pouco segregadora em alguns assuntos, em alguns aspectos ali também. Eu até aceito isso, tá? Mas eu aceito isso pra pensar sobre outra ponta. Mas eu aceito isso pra pensar sobre outra questão. Pra pensar em como o Tolkien funciona dentro do próprio universo que o Tolkien criou. Olhar para o manual de criação de povos e realidades que todo o universo criado por Tolkien e pensar que ele fez aquilo tudo pensando em minimizar e não em maximizar, aí já não dá pra aceitar esse tipo de discurso. Existem então dois tokens. Aquele que definiu um dos maiores cenários da história da cultura pop e existe aquele que escreveu algumas histórias dentro desse cenário. Assim como, de agora em diante, possam existir outros que também venham a escrever nesse cenário. O Hobbit e até mesmo os seus anéis são pulgas na frente do Silmarillion e são menores do que pulgas quando pensamos sobre duas frases iniciais do primeiro trailer de Os Anéis do Poder. Nunca se questionaram sobre o que mais haverá por esse mundo afora? Existem maravilhas nesse mundo pra lá do que sonhamos. E é fato, existem maravilhas nesse mundo pra além do que o próprio Tolkien sonhou. Ao criador os devidos reconhecimentos. Não vamos tirar isso dele. Aos próximos criadores e também às criadoras, as devidas liberdades, né? Por favor, todos sejamos representados em Os Anéis do Poder, em outras obras e também em outras obras que venham dessa grande obra que é O Senhor dos Anéis. E mais precisamente, A Terra-Média, Silmarillion e todo esse sistema que foi criado por esse gênio, por esse monstro sagrado da cultura pop, da literatura, do cinema, seja do que foi e agora da TV, que é J-R-R-Token. J-R-R-Token. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Forte abraço em todos. E tchau.